Como é que é a malta do aço? Estão por aí? Bem, como vocês viram pelo título, hoje não vamos falar de nenhum dos meus carros, vamos falar sim do lupo da CP Automotive. Se vocês acompanharam este projeto, que na minha opinião vai ser um projeto muito fixe de acompanhar, se não acompanharam de início, vai ter muitas melhorias, fiquem por aí. Vocês viram que ele começou com o 1400 cv, um motor esse que já estava cansado e coisa, e ali na parabólica o óleo encosta e pronto, é uma falha desses motores, que são muito fiáveis, eles andam muito, fazem potência até, pá, são fiáveis, mas em curva com slicks e tal, é necessário fazer umas bacias nos cárteres, para se o óleo encostar, não faltar óleo e eles não morrerem, foi o que aconteceu. Não que não se soubesse isso, mas aquele motor era só pousar ali uma ou duas vezes, se me barrasse também não interessava, porque nem sequer revisto foi. Foi como foi, como foi, foi como foi para a pista e morreu e azar. Depois, eles colocaram o motor 1600. Motor esse que nunca foi para ser definitivo, foi sim para o carro poder ir nos próximos track days, uma vez que já estavam pagas as sessões e o carro tinha que andar, não é? Agora sim, eles vão fazer o motor definitivo. Motor esse, que está a ser feito lá na DFC Turbo, à semelhança de toda a preparação do carro, está a ser feito pela DFC Turbo, lá com o amigo Denis, e segundo as regras do Carlos da CP Automativa, aquilo vai, entre os dois, aquilo vai sair, entre os dois e eu, eu também vou lá opinar. E já tenho aqui uma pecinha para eles, que está aqui, que eu já vos mostro. E o que é que eles vão fazer? Vão meter um motor 2000, vou-vos dar aqui já um spoiler, não sei se já sabiam ou estão a saber em primeira mão aqui pelo Ior. Motor 2000, que é o chamado, conhecido lá no Brasil, aqui está uma dica do Denis, que o homem é brazuca e vem de lá do Brasil, se é brazuca, vem do Brasil, lógico, e lá eles usam muito os motores 2000 dos Golfs, dos Goal, lá é os Goal, que é os motores AP. E se vocês conhecem esses motores, sabem que aquilo faz jarda como o cara a fazer. Aliás, creio que o motor do Toguro e o motor do Felipe Franco, dos Goal deles, são motores AP. Tenho quase a certeza que são dois litros a álcool, motor AP, que aquilo faz cavalos que nem é bom. Eles vão meter esse motor e vai ser o motor turbinado. Vai turbinado. Vocês já vão ver onde é que isso vai. E eu soube disso, o Carlos falou comigo sobre isso, a gente acertou alguns pormenores e tal, o que é que eu achava, o que é que ele achava e tal. Pronto, a gente vai falando sobre os dois carros, tanto o Cup como o Golf, e o Carlos disse-me que ia forjar o motor, ia fazer tudo à patrão. E falou-me nas bielas da Max Spinning Rods, o que é que eu achava, que ele estava a pensar em mandar vir, para aplicar no Polo. À tal eu disse, alto e parabéns, que as bielas trato eu. Agora dizem vocês, tratas-tu como assim? Sim, vocês, conforme vocês compram, os substitutores compram, eu tenho plafom para pedir peças para mim, se eu quiser mandar vir para vender, se quiser mandar vir para oferecer, o que quer que seja. Eles dão-me, com santo as minhas vendas, eu tenho X plafom para pedir coisas para mim. É assim que funciona. Não sei o que é que os outros youtubers vos dizem, comigo é sem tretas. É assim que funciona. Se vocês comprarem, imagina, mil euros em peças, eu tenho direito a umas bielas, ou uma suspensão, pá, é mais ou menos isto. Outras coisas, é coisas que eles me enviam para eu publicitar. Aí é a oferta deles. Mas se for uma coisa que eu realmente queira, eu tenho que ter vendas para poder encomendar uma coisa para mim. E eu tinha, então, as bielas do Golf, Gol, está aqui eu até imprimido no site, isto dá para o Golf, para o Jetta, tudo o que é motores de 2 litros, AP, e as bielas custam 196 libras, dá mais ou menos a mesma coisa em euros, mais ou menos coisas, isto agora sempre sumi e baixo, sumi e baixo, sumi e baixo, a gente nunca sabe quanto é que está. Aguentam até 600 ou 800 cavalos, portanto, Carlos, tens muito, Carlos, IDFC Turbos, tens muito para dar, tudo forjadinho, tem aqui as dimensões das bielas, os diâmetros, essas coisas, que eu não percebo um boi disto, isto vai ser para quem mexa nele, usa os pernos ART, etc. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar as bielas, só porque sim, está aqui, está aqui uma em cima, está aqui a outra, e estão aqui em baixo, mais duas. Eu vou-vos mostrar aqui uma bielazita, só porque faz parte, é de praxe tirar aqui o agrafe, ver se não me corto, como no último vídeo que eu mostrei umas bielas, acho que foi no último ou no outro, que eu me cortei, e aqui temos a biela para o motor 2 litros AP, do Gol. Temos aqui, oi, oi, a bielazinha da Max Peding Rods, vocês estão-me sempre a gozar que eu não sei dizer Peding ou Pedding, maldão, eu sou da Baixa da Banheira, pá, eu sou do Xangai, eu não sei falar inglês, bem, está aqui, era só isto que eu queria vos mostrar, também para agradecer à Max Peding Rods por me enviar as bielas, um vídeozinho, fica-se sempre bem, vocês ficaram a conhecer o novo projeto da CP Automotive, que é o Gol 2 litros, ficaram a conhecer que a Max Peding Rods também tem bielas para esse motor, e outra curiosidade, vocês têm-me perguntado muito sobre as bielas, são boas, são malta, tem muita gente a mandar vir destas bielas, muita gente mesmo, são super fiáveis, aguentam Jardas e são super, 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 low cost, não vos consigo dizer outra coisa, é que são mesmo boas, se fossem treta, eu dizia que eram treta, mas aguentam bem, outra coisa, vocês devem estar a perguntar assim, então mas o Carlos é o teu patrocinador e tu vais lhe dar umas bielas, então mas qual é a lógica? Malta, isto é a mesma coisa que a Georgina ter dado um carro ao crescendo Ronaldo, lógico que o homem se quisesse, não comprava um carro, comprava todos os carros que haviam no stand, não está em questão nem o valor, nem o carro, nem a peça, está em questão, no meu ver, é na atitude, isto para o Carlos, certamente ele comprava, em vez de comprar um jogo destes, comprava-te os jogos todos que lá à venda, se ele é o meu patrocinador, logo tinha problemas de comprar umas bielas para ele, mas eu, uma vez que tenho a oportunidade de escolher produtos para mim, eu faço questão de lhe dar estas bielas, por mais insignificante que seja o valor ou a peça, eu faço questão, faço mesmo questão, essa é a palavra-chave, de lhe oferecer uma coisa que se calhar não tem muito valor, mas para mim tem significado, é o agradecer de toda a ajuda que ele tem vindo a dar, não só a mim, ao canal, ao conteúdo, ao cup, a vocês que assistem, a CP Automotive tem sido incansável e tem-nos apoiado em tudo, vamos para o segundo ano a trabalhar juntos e só tenho a agradecer e vocês só têm que ir ao link da descrição da CP Automotive e deixar lá o like e escrever algum comentário ou alguma coisa que eles ajudam-nos e ajudam-nos bastante. Vem malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo olha o show da Biele! tchau, tchau, tchau!